Estamos aqui com a doutora Liliana, da Comissão de Transplantes de Coleta de Órgãos e passou por esse momento, que é um momento muito importante. Nós já havíamos conversado, doutora, sobre a importância da doação em matérias que fizemos antes. Infelizmente, ainda é muito pouco o número de pessoas que se predispõem a fazer doações. E a gente sabe que são órgãos que foram coletados aqui, e matam que salvaram a vida de pelo menos duas pessoas. Bom dia. Bom dia. Exatamente. É um processo muito delicado. Infelizmente, em uma das pontas existe uma tragédia que aconteceu, essa morte. Mas isso pode, com a doação, pode-se ajudar outras pessoas. Geralmente, mais de uma pessoa. A gente até sabe que um dos receptores é uma pessoa bem jovem. E é a única chance que essas pessoas têm. Então, mesmo diante de uma tragédia tão grande, essa família teve essa atitude benevolente de ajudar, pensar nas outras famílias. Conseguiu esquecer um pouco o sofrimento dela naquele momento, para pensar no sofrimento das outras famílias. E, para isso, é importante que, às vezes, a gente poderia facilitar isso de alguma forma, quando conversa com as nossas famílias. Isso facilita um pouco num momento desse tão difícil e tão inesperado. A maioria das mortes cerebrais, mortes encefálicas, elas acontecem por doenças que acontecem sem nos avisar. São muito inesperadas. E, por isso, que a gente faz essas campanhas em relação a ter uma conversa prévia com a família, falando sobre esse desejo, se for o desejo da pessoa. Quais foram os órgãos, doutora? Foram os pulmões e os rins. Dois pulmões e os dois rins. Então, provavelmente, foram três pessoas que foram beneficiadas. Geralmente, é um rim para cada pessoa. E os pulmões, no caso, foram para um receptor só. No caso dessa jovem, ela havia manifestado esse desejo para a família? Ou foi a família que tomou essa decisão? Foi a família que tomou a decisão. Geralmente, quando nós somos jovens, nós não pensamos nessa possibilidade. E é por isso que as campanhas costumam enfatizar essa questão da conversa com a família. Então, no começo, sempre existe uma dúvida. Se a pessoa não manifestou antes e depois isso acaba se resolvendo. Essa decisão acaba se resolvendo dependendo das crenças que as pessoas têm ou da tendência que ela já tem em relação a doar ou não. Doutora, vocês aí tiveram que abordar essa família ou a família procurou vocês? A gente sempre que aborda. É fácil, né? Não é fácil. Isso aí é preciso de todo o cuidado de toda a equipe. Então, não é um processo que só o médico participa. É muito importante. A gente costuma dizer que é o tipo de processo que desde o recepcionista até o faxineiro e aqui nesse caso, especialmente, a enfermagem tem um papel primordial. Em todas as etapas, a questão do acolhimento, a questão técnica, né? E, principalmente, porque isso foi sentido pela família desde o primeiro atendimento dela, mesmo desse paciente. Mesmo quando ainda não se tinha essa hipótese de morte encefálica, ainda não se tinha esse diagnóstico. Mas o fato de que o atendimento no hospital ter sido muito correto, né? E ter acolhido toda a família, com certeza, facilita quando a gente vai conversar sobre esse assunto. E a enfermagem teve um papel muito importante. Agora, uma dúvida que surge, né? Quais são os casos que é possível fazer essa doação? Nesse caso aí, houve a morte encefálica, mas também tem órgãos que podem ser doados com a pessoa em vida e ela continuar tocando a vida dela normalmente, né? Exatamente. A morte encefálica, na verdade, é um evento raro, né? Acontece em menos de 10%, em alguns lugares se pensa em 1, 2% das mortes, né? Então, é raro ter esse tipo de caso e pode ocorrer a doação em vida também. Só que a doação em vida, você consegue doar órgãos que não vão prejudicar quem está doando, né? Então, às vezes, um rim, porque você tem o rim duplicado, um pedaço do fígado, né? Um pedaço do pulmão, muito raramente. E você precisa ser um parente da pessoa, né? Para evitar qualquer outro tipo de problema, né? Vou começar com o Dr. Rodrigo, por favor. O Dr. Rodrigo é nefrologista, né? E conversamos com a Dra. Liliane. E falar com você, Rodrigo, da importância que é receber esse órgão, né? Porque um rim, né, ele tem o poder de transformar completamente a vida de uma pessoa que tem que, por exemplo, aí, viver para o resto da vida dela fazendo hemodiálise, né? É, exatamente. A insuficiência renal é uma doença que acomete uma grande parcela da população. Infelizmente, é uma situação até endêmica, né? Quer dizer, muitos pacientes já estão em tratamento e a possibilidade desse número ser uma crescente existe porque são doenças crônicas, hipertensão e diabetes, que acometem muitas pessoas e podem levar a uma disfunção renal. E essa doença pode chegar num estágio na qual a paciente depende de uma terapia substitutiva porque o tanto de função que o rim dela passa a ter não é mais capaz de manter ela em equilíbrio. Então, os pacientes, quando eles passam a depender desse tratamento, se ele tem indicação e condição de fazer transplante, com certeza ele muda completamente, assim, a qualidade de vida e até a expectativa de vida, em muitos casos, melhora bastante, né? Em termos de tempo de sobrevida que ela vai ter. Então, é uma situação muito importante para que a gente aproveite o mês de setembro, né? Que tem essas campanhas que a gente faz para tentar conscientizar as pessoas da importância de se conversar sobre isso, sobre o tema, porque realmente faz a diferença. Doutora Lina, por favor, falar desse desejo que a pessoa tem de fazer educação. Houve uma época que isso era documentado, né? Agora, não existe mais essa possibilidade de documentar, mas é importante que as pessoas manifestem esse desejo e que todos da família saibam, né? Desse desejo dela, né? É, não existe nenhum documento que possibilite a doação de órgãos após a morte. Quem decide isso é a família. Então, se a pessoa tem o desejo de doar, é importante que a família toda esteja a par disso. Isso ajuda muito num momento tão complicado a essa decisão, né? A maioria das pessoas, quando manifestam esse desejo de doar, a família acaba autorizando. Existe uma idade que a pessoa seja doador? Existe uma idade limite? A doutora Lina não conhece melhor, mas a gente sabe que existem situações até de crianças, às vezes, que fazem doação. Eu sei especificamente do rim, tem algumas particularidades em termos de tamanho do órgão, mas não tem muito limite, não, né? É, na verdade, não é tão usual acima de 70 anos, por exemplo, a pessoa ser doadora, mas isso não é uma contraindicação, porque pode se adequar aos pacientes que estão na fila, né? Então, às vezes, você tem um paciente de 70 anos, 80 anos, né? Que está muito rígido, que aguentaria um transplante, que se beneficiaria disso, às vezes, ele pode também receber a doação de um paciente um pouco mais idoso. Agora, não parece, doutora, né? Existem muitas pessoas, né? Na fila, né? Para receber um órgão. Sim, são quase 50 mil pessoas, né? Na verdade, é em torno de 47 mil pessoas que aguardam na fila. Para parabenizar você, né? Pelo trabalho, né? Pela sua comissão que você toma conta dela, que é a comissão de transplantes aqui do Hospital Carlos Verde, na Malzone. E deixar a oportunidade para você fazer o apelo, né? Para aquelas pessoas, né? Que se conscientizem da importância que é ser um doador de órgão, né? É importante a gente falar sobre isso, né? Porque isso vai facilitar que a família tome a decisão. E eu acho que o que motiva é lembrar de que muitas pessoas podem ter a vida salva ou a qualidade de vida melhorada com esse ato. Doutor, então, deixar o seu recado também, né? Sua mensagem final aí e o apelo, né? Para que as pessoas se conscientizem da importância que é ser um doador de órgãos. Sim, é o que a gente comenta, né? A doação é um ato de amor, é um ato de pensar no próximo. E muitas vezes, como a doutora Eliana falou, a gente vai estar proporcionando não só manter a vida, como melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Então, pensem sobre isso, conversem com seus familiares. Com certeza você pode estar fazendo a diferença para alguém lá na frente. Adalberto, Beto, alguma pergunta para os doutores? Não, a gente só tem a elogiar o trabalho que é feito aqui em Matão. Eu me lembro quando foi criada essa equipe aqui em Matão, né? Essa equipe de abordagem, o que deve ser muito difícil. Eu nem imagino como deve ser uma abordagem desse tipo, né? Como disse muito bem a doutora Liliana, é uma abordagem que a participação é de todos, né? É um momento muito difícil que a pessoa tem que estar preparada para abordar e também para ser abordada. Eu queria parabenizar, viu, Esteves, através da doutora Liliana, doutor Rodrigo, esse trabalho que é realizado aqui no Hospital Carlos Fernando Malzoni, que, por exemplo, na semana passada salvou a vida aí de duas pessoas, em virtude dessa doação que aconteceu. Parabéns a todos aí, viu, doutor, doutora? O Beto estava dizendo aí, né, para vocês que estão sem o retorno, você está com o retorno, né? Está parabenizando vocês, né, pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui em Matão e a gente sabe que não é fácil, principalmente, né, essa abordagem aos familiares, né, doutora? Disseminação de informação, isso é fundamental para o nosso trabalho funcionar também. Doutor, também obrigado pelo seu tempo, né? Estava na UTI, desceu aqui para conversar com a gente e parabenizá-lo também, né, pelo trabalho e pela conscientização de quanto é importante, né, esse gesto que o senhor próprio disse, né, que é um gesto de amor, né? Com certeza, a gente que agradece a possibilidade de estar falando sobre esses assuntos delicados e é isso.